O governo se rala o pagamento suplementar para o funcionário do Ministério de Finanças e o Ministério de Serviço para o processo de preparação do orçamento de Inangrismo Rua e Rua Nulores em Rua. O governo se rala o pagamento suplementar para o funcionário do Ministério de Finanças e o Ministério de Finanças e o Ministro não retém na aprovação. Razão o projeto do decreto do governo União quando o pagamento suplementar compensa o volume de serviço extraordinário, não exige funcionário do agente Sira, não exige funcionário do agente Sira, não exige o trabalho do serviço do período normal. Se o ministro de Finanças, Mons, o IN proposta propõe, não retém na aprovação do Conselho de Ministros, pagamento suplementar para o funcionário do agente Sira, do Ministério de Finanças e o Ministério de Finanças, não retém na aprovação do serviço, pode preparar o orçamento Sira, mas Sira, não retém na aprovação do serviço, não retém na aprovação do agente Sira, não retém na aprovação do Estado União. O suplemento é o destino especial para o funcionário Sira, Ministério de Finanças, e o serviço Sira, pode preparar o orçamento, não retém na conta geral do Estado União. Mas que não é portavoz do governo, o funcionário do agente Sira, não retém na aprovação do agente Sira, mas retém na pagamento suplementar, não retém na montagem Sira. Além de, o ministro de Finanças, Rui Augusto Gomes, apresenta o projeto de decreto Lei Rua, não retém na aprovação do projeto de decreto Lei Rua, não retém na aprovação do pagamento extraordinário com esse salário adicional, fulano e daniano, o 13º funcionário, agente no contratado Sira e administração pública. Não temos o projeto de decreto Lei com alteração da Hulu com o regime jurídico, parceria público no privado, com Porto Tibar, Agustinho da Costa, Ferdi Soares, S.G.M.